E a gente começa o programa de hoje falando da primeira mostra de arte digital de Belo Horizonte. Reunindo tecnologia, artes plásticas, dança, luz, moda, audiovisual e movimento, essa mostra apresenta uma seleção de obras exclusivas. Elas trazem para o público novas perspectivas de reflexão e diálogo sobre as mais diversas manifestações artísticas. Na primeira mostra de arte digital, a gente vem trazendo, junto com a tecnologia e com o mundo digital, essas conexões com a moda, com a dança, com a música. Então, são cinco obras que foram projetadas exclusivamente para estarem aqui, em que a gente tenta trazer junto ao público essas conexões entre o digital e o analógico e as pessoas conseguirem ter experiências multissensoriais com cada viés desse tipo de trabalho. A gente vai ter um ciclo de palestras que vão falar sobre inovação, vão falar sobre tecnologias e sobre arte. Então, a gente vai trazer essa mesma temática aqui, mas tentando criar um diálogo mais conciso e mais concreto com a comunidade, tanto artística quanto a comunidade em geral, que esteja a fim de entender um pouco mais desse universo. O vídeo de instalação, o corpo de baile, ele surgiu de uma sensação muito aleatória na minha rotina, que é quando eu entro numa sala para assistir uma aula de balé, e assim, pelo desejo de querer fazer parte daquilo, desse corpo que baila, eu começo a desconstruir com a fotografia toda aquela dança, e com a fotografia passo a reescrever os movimentos, os personagens, a espacialidade, a dimensão de tempo. Então, é um trabalho que fala muito sobre a possibilidade da gente subverter a função das coisas e criar sempre outras hipóteses de vida. Acho que as pessoas, quando entram nessa imersão do corpo de baile, elas vão se transportar para um outro lugar, para um lugar, é um outro chamado, apontam uma outra narrativa de uma coisa que a gente conhece, que é um corpo de baile. A gente desenvolveu instrumentos, na verdade, são instrumentos musicais afinados, e que ali dentro, no processo, a gente coloca no computador alguns samples, que, na hora que você aciona o instrumento, aciona o sample, dando essa digitalização do instrumento e da sonoridade do instrumento. A gente inaugurou e já foi uma intensidade forte, muita gente tocando, e a gente descobriu parâmetros, assim. Mas, na verdade, a nossa ideia era dos tubos das pessoas poderem se ver e tocar. Quando alguém tocar, ele está vendo o outro, todo mundo está se vendo, né? E numa forma de que a música pode ser em conjunto, mesmo pessoas desconhecidas. A arte digital, ela é uma realidade hoje, né? Quase todos os produtores de artes, artistas, eles vão estar conectados com o meio digital, de alguma forma. Esses elementos digitais, esses elementos virtuais, eles vêm agregar à realidade que a gente tem hoje. Então, quando você está falando de expressão artística na arte contemporânea, e quando você amplia o leque com essas tecnologias e com essas possibilidades de interação, possibilidades de resultado, você consegue se expressar melhor. Então, a arte digital, ela vem para ampliar a forma com que a gente expressa na arte contemporânea. A arte digital, ela vem para ampliar a arte contemporânea.